E como a gente vinha anunciando os protestos contra a contratação do condenado Bruno pelo operário, continuam, viu? Vários torcedores e um grupo de mulheres que denunciam o feminicídio como o pior crime contra a mulher se revoltam com a vinda do jogador condenado pela justiça por matar a modelo Elisa Samudio. Protestaram antes do jogo de ontem no Dito Souza. Bruno Fernandes, o goleiro Bruno, de 35 anos, foi liberado da cadeia em julho do ano passado. Desde então, ele tenta voltar ao futebol. O goleiro, que era craque e chegou a ser cotado para a seleção, foi condenado a mais de 20 anos de prisão pelo sequestro, morte e ocultação de cadáver da modelo Elisa Samudio, sua ex-namorada e mãe de seu filho. O crime foi em 2010. O goleiro passou nove anos preso e progrediu para o regime semiaberto. Em agosto de 2019, Bruno chegou a ser contratado por um clube no interior de Minas, mas ficou apenas dois meses. Agora, conseguiu um outro contrato com o operário futebol clube de Varsa Grande, na região metropolitana de Cuiabá. Mas sua vinda provoca revolta de torcedores e protesto de um grupo de mulheres que denuncia o feminicídio e cobra mais rigores da lei. As mulheres escolheram a entrada do estádio Dito Souza, em Varsa Grande, à casa do operário, que fez sua primeira partida pelo campeonato mato-grossense. Com faixas e cartazes de Bruno não, as mulheres também enfrentaram torcedores do clube, que defendem e acreditam que a contratação do goleiro Bruno pode ser a redenção do clube. A presidente do conselho alega que o retorno de Bruno ao futebol não agrega valores ao esporte. E é uma afronta para as mulheres que lutam para reduzir a violência e os crimes de feminicídio. Alguém que cometeu um crime contra a mulher e pretende voltar a ter todo o glamour do futebol, inclusive esses fãs gritando Bruno Sim para um feminicida. Isso é o que o operário de Varsa Grande poderia ter evitado. As pessoas têm um atleta como modelo. Quem será o modelo dessas crianças que estão aqui e algumas crianças gritando Bruno Sim. Já alguns torcedores entendem que o passado criminal do goleiro não pode interferir em uma nova chance de retorno ao futebol. Na realidade, a maioria que apoia a decisão do clube acredita num bom negócio. A contratação de um craque por um salário de apenas 6 mil reais por mês. Ele pode vir, vai comprar um voceme aberto, vai dormir em albergue e vai trabalhar normalmente. Para mim eu não tenho nada contra. Acho que nós não devemos julgar, porque ele é justiça já, né? Ser humano, todos nós temos nossa falha, nosso erro. Quem tem que julgar ele agora é Deus. Eu particularmente acho que todo ser humano tem o direito de uma segunda chance, né? A gente está aqui para prestigiar o time e ele desempenhando bem o trabalho dele, acho que não tem nada contra, né? Se ele cumpriu a pena dele e está hábito, eu acho que a ressocialização pode ser feita. Então, para mim, eu sou torcedor do operário, eu estou aqui torcedor para o operário. Mas o retorno do goleiro Bruno ao futebol incomoda também alguns investidores. Duas empresas que patrocinam o campeonato matriculocense alegam que não interferem na contratação dos clubes, mas pediram para o operário retirar as logos do uniforme. As empresas não querem ver o goleiro Bruno usando uma camisa com suas marcas. Com tamanha repercussão e protestos, a diretoria do operário decidiu contratar um avião particular para trazer o goleiro Bruno de Varginha, onde ele mora em Minas Gerais, para Mato Grosso. A data da apresentação dele ao clube ainda não está definida, mas deve acontecer essa semana. Por enquanto, na abertura do campeonato matriculocense, muitos operarianos avaliam a contratação do goleiro com uma grande pisada na bola do clube e que ele, depois de 10 anos, nem teria as mesmas condições de jogo. Acho que foi precipitado, né? E além disso, porque não tem como um jogador de 10 anos sem jogar ter condição de estar num jogo profissional. Pela polêmica toda que teve, por tudo que foi acontecido, pelo acontecido, incomoda muito. Principalmente as mulheres, incomoda muito. Não é bem-vindo aqui, não.